Tchau, tchau, rapaziada, vem aí matri, hein, só aguardar, vai ser muita pancada, parceiro. Lançamento dia 4, tudo indica que vai ser dia 4 agora, né. Só esperando aí o meu parceiro Manuzil aí, do Mato Grosso, finalizar o som, tá ligado? Madri, parceiro, é um som novo. Se inscreva no meu canal lá, tá ligado? Dá um like. Daqui a pouco já vai estar em todas as plataformas digitais, né, todas as plataformas digitais. Madrizão, que é o rapper Manu Careca, diretamente de Curitiba, aqui no Paraná. Vamos junto, parceiro. É só esperar, parceiro, é só esperar que vem matri pela frente, hein, mano. Madrizona vem pesada, parceiro, pesadona. Manu Zio vai assinar essa profissão, hein, mano. Só esperando o Manu Zio finalizar o som pra poder lançar. Tudo indica que eu vou lançar dia 4 esse som, hein. Tudo em minha volta, lembra minha mãe. O Natal daqui pra frente, não vai ter champanhe. Eu e minha mãe já tivemos no maus momentos, mas da minha parte não vai ter se sentindo. Vem aí matrícula. Me disponibilizar aí em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, TikTok, YouTube, digital. Há uma pá de plataforma. Vem com tudo, vem com tudo esse som, parceiro. Vem com tudo, tá ligado? Só esperava, assim, só esperava. É nóis. Mano, careca diretamente de Curitiba, aqui, no Paraná. O som que tá rolando aí é ideal, mano. Na verdade, a minha mãezinha que se foi. Daqui a pouco faz um ano que minha mãe se foi, tá ligado, mano? Cuidado com as drogas. É, mó saudade, mano. Mas a vida não para, né? Juro, não dá pra acreditar. Ela partiu. A vida não para, parceira. Aí, o Itelma, o coração. Não vai ser fácil pra mim deixar você aqui partir pra Madri. Vem aí, Madri, rapaziada. Madri, é só esperar. O som vai vir pancada. Pancada sonora no teu rádio, mano. Só aguardar. Março de 2021, seu sorriso era perfeito e não dava pra dar zoom. Com meus parentes, ali, presente, chegou a comentar que tava com de tanta felicidade. Pegou covid esse dia e partiu pra eternidade. Vejo meu terno no cabide. Aquele que usei na minha formatura. É isso aí, rapaziada. Vem aí, Madri. Vai segurando, mano, careca. Tamo junto, mano. Nem vai conhecer o seu nato Luíde. Só esperar que vem pancada no teu som aí, tá ligado? Se quiser compartilhar esse vídeo aí, dá um like, se inscrever, ativar o sininho. Fica a vontade, mano, os meninos. Porque vem aí, Madri, tá ligado, mano? É isso aí. Tamo junto. A sua companhia agora é meu vô e minha tia e Nossa Senhora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.